CAPÍTULO XI IRMÃ MAIS VELHA Quando alguém está com raiva, pode haver diferenças na projeção dessa raiva. Com apenas algumas palavras, ou uma ligeira alteração na linguagem corporal, a história contada e o efeito criado seriam drasticamente diferente. Por exemplo, esta irmã mais velha tinha as sobrancelhas esbeltas apontando para cima, sua cintura era rígida e inflexível, e além das batidas na mesa, o olhar intenso e assassino, e o tom arrepiante usado, sua intenção de matar estava subindo aos céus. Um estudante jovem e de coração simples que havia só ficaria apavorado e causaria uma bagunça em suas calças, timidamente incapaz de falar. Lin Ming também estava um pouco confuso, e não tinha certeza se ele veio para a palestra da maneira correta, então ele perguntou um pouco timidamente, eu não tinha permissão para vir aqui. Assim que a irmã mais velha ouviu as palavras de Lin Ming, seu coração instantaneamente se encheu com chamas da raiva. Este pequeno patife. Ela não acreditava que ele pudesse possuir um cartão de acesso e ainda não sabia que o departamento de Cítara tinha um acordo não escrito de que todos os homens não podiam entrar. Neste momento, uma voz doce e gentil soou, Irmã Ling, o que está acontecendo? Lin Ming olhou para aquele som doce e ele ficou de repente chocado. Veio de uma menina que vestia um vestido branco simples, com cabelo semelhante à tinta fluindo. Ela era simplesmente uma beleza imortal elegante com incomparável graça. Ela não era outra senão a neta do Marechal Qin Shi'o, a famosa Qin Shi'an. Na feira, Lin Ming a vira de longe. Em cada parâmetro, a partir de seu histórico de família número 1, seu talento de sexto grau, sua beleza incomparável e charme, sua habilidade em inscrição e força, tudo isso fez até mesmo os talentos de nível superior se sentirem inferiores. Embora Lin Ming pensasse que com seu golpe de sorte celestial, ele estava destinado à grandeza e seria capaz de se tornar um herói de todo o continente da queda do céu, neste momento Qin Shi'an era uma existência inalcançável. Sem falar dele, diante da sua presença, mesmo aquele bastardo do Zhu Yan seria nada além de uma rã olhando para fora de um poço. Lin Ming estava espantado, ele não tinha pensado que ele pudesse ver Qin Shi'an neste momento, mas seu espanto foi visto por todos, e especialmente a irmã mais velha. Uf! Sua verdadeira natureza sexualmente depravada finalmente está surgindo. O sapo pensa que pode comer alguma carne de cisne. O coração da irmã mais velha queimou enquanto ela o criticava. A verdade era que os pensamentos das meninas eram complexos neste momento, embora a irmã mais velha o considerasse um homem repugnante, desde que Lin Ming não respondeu após ver Qin Shi'an, ela não teve a sensação que ele era algum tipo de pervertido. Isso não saiu bem como ela esperava. Afinal, todos os homens eram pervertidos. Ela disse a Qin Shi'an, esta criança depravada se esgueirou para nos assediar. Estou interrogando-o. Você, onde está seu cartão de acesso? As seguintes palavras foram para Lin Ming, que só poderia coçar a cabeça. Quando ele veio aqui para assediar garotas? Por que ele estava sendo acusado disso? Ele disse, eu só vim aqui para procurar alguns livros de referência, por favor, não me acuse de qualquer coisa que eu não fiz sem evidência ou prova. Tudo que você está fazendo é tirar conclusões absurdas e insultar a minha e sua inteligência. Olhando livros de referência. Tudo que você fez foi olhar para a lista de Cítara Celestial. Você está pensando que vai fazer uma Cítara ou algo assim? Lin Ming não tinha nada a dizer em resposta, então ele casualmente disse, eu só queria entender algumas coisas. Uf! Esses homens desavergonhados sempre disseram que queriam entender a música, e usaram isso como uma desculpa para tirar vantagem. Tais atos são realmente repugnantes. Então você tem interesse em Cítara Cel? Bom, então eu lhe pergunto, quantas notas tem uma Cítara, e quais são? Que material de Cítara se adapta às notas agudas, que tipo de material se adapta às notas de baixo? Se você puder me dizer e me satisfazer com suas respostas, então acredito que você tem interesse pela música e quer estudar a Cítara. Lin Ming congelou na cena. Ele sabia apenas os detalhes mínimos de Cítaras e música, seu conhecimento sobre a Cítara era quase nada. Uf! Então você ousa mentir em público. Você só queria olhar para um livro para que você pudesse parecer como se estivesse agindo casualmente. Seu pequeno pervertido, seu verdadeiro objetivo era observar as meninas. Já viu seu tipo bastante o suficiente. Entregue seu cartão de acesso, Escória. A irmã mais velha estendeu a mão na frente de Lin Ming. Lin Ming ficou em silêncio. Seu cartão de acesso foi emprestado, e embora o Palácio Marcial dos Sete Mistérios fosse relaxado em seu uso, ele teve que se conformar com as regras desde que ele estava aqui usando o cartão de acesso. Mas Qin Xinxuan disse, Irmã Ling, considere este assunto resolvido. Este é apenas o seu primeiro delito, não há necessidade de ser tão dura com o garoto. Qin Xinxuan também pensou que Lin Ming estava mentindo, e a verdade era que ele estava de fato mentindo. A irmã mais velha, naturalmente, não poderia ignorar as palavras de Qin Xinxuan, então ela disse, Qin Xinxuan, o seu coração é realmente muito gentil, nós realmente não podemos dar ao luxo de tolerar pessoas como esta. Esse tipo de pessoa, apenas tomando seu cartão de passagem, está sendo indulgente. Pegar meu cartão de acesso? Disse Lin Ming com um choque. Você também é uma estudante? Você não faz parte da autoridade da escola? Que jurisdição e direito você tem para confiscar qualquer coisa minha? Uf! Que boca inteligente! Eu tenho as qualificações para confiscar o cartão de acesso e isso me foi concedido exclusivamente pelas autoridades da escola. Neste departamento de Cítara todos devem me dar cara. O que eu digo acontece? Aqui, eu sou Deus. Agora entregue-o, ou você verá o que eu posso fazer. O cartão de acesso era emprestado de Lin Xiaodong. Naturalmente Lin Ming não podia deixá-lo ser tomado, ou então como ele poderia enfrentar seu irmão que tinha tido tantas dores para obtê-lo para ele? Lin Ming não tinha outra escolha se não admitir seu verdadeiro propósito. Na verdade, isso não era realmente nada. Desenvolvimento de inscrição não era nada de novo, e novos materiais a ser pesquisado eram uma questão comum, quer tenham conseguido ou não. Lin Ming disse, eu estou pesquisando técnicas de inscrição no que diz respeito ao material da seda da larva celestial. Pesquisando técnicas de inscrição. Usando a seda da larva celestial como um novo material em alguma técnica. Se estas palavras viessem dos lábios de um mestre de inscrição em seus 50 ou 60 anos, a irmã mais velha não seria surpreendida, mas ouvir estas palavras de um menino novo de 15 a 16 anos que ainda não tem nenhuma experiência. O desenvolvimento de novos materiais e técnicas. Estava brincando comigo. Isso foi um sonho ruim. Somente um mestre de inscrições que praticava técnicas e achava seus materiais atuais inadequados iria procurar algo novo como substituto. Este palhaço do campo de 15 anos de idade, na melhor das hipóteses, sua fundação seria a leitura de alguns guias de má qualidade como técnicas de inscrição, como começar no caminho para a inscrição. Mesmo que seria considerado bom. Então, para desenvolver novos materiais, baseado em que ele não estaria nos enganando novamente. A irmã mais velha riu alto e disse, Você acha que somos estúpidas ou algo assim? É verdade que eu pessoalmente não entendo de inscrição, mas infelizmente para você, você está sem sorte. Ao meu lado está o maior talento de inscrição em todo o reino da fortuna do céu, e até mesmo em vários países ao redor. Você quer mostrar suas habilidades de lixo diante de um verdadeiro especialista. Eu realmente vou morrer sorrindo aqui. Xingzuan, eu pergunto, você já começou a estudar novos materiais também? Qin Xingzuan deu um olhar direto para Lin Ming. Ela era semelhante a ele na idade, e não podia pensar que Lin Ming estava dizendo algo que não era uma mentira. Ela disse, técnicas de gravar inscrição são numerosas e têm profunda diversidade. Mesmo apenas em materiais primários são registrados mais de 13.600 tipos, e em materiais mais avançados, tornar-se difícil de indicar o seu misterioso número. Mesmo esses 13.600 materiais são suficientes para que um mestre de inscrições aprenda durante anos a descobrir seus efeitos, usos, relações de mistura, estruturas e outras coisas semelhantes. Meu próprio talento é baixo, e eu não tenho sido capaz de encontrar o uso de todos esses materiais primários, muito menos procurar alternativas. A irmã mais velha sorriu com um sorriso de autossatisfação, ah! O pequeno pervertido está se enrolando cada vez mais na própria rede e logo vai cair. Se enrole um pouco mais garoto, essa irmã mais velha está aqui esperando por isso. Lin Ming ouviu esse riso grosseiramente exagerado e só podia rir para si mesmo. Esta mulher tem atestado de louca. Uma completa tola. Ela foi abandonada por um homem ou algo assim. Ela tinha algum tipo de anormalidade psicológica em relação aos homens. Ele disse, eu realmente estou aqui para estudar. Estou estudando as técnicas de inscrição e fui subitamente inspirado por um sonho. Quem disse que eu deveria ter ou não sucesso? Quem disse que um novo aprendiz de inscrição não poderia estudar materiais novos? Uf! Parece que você não está com medo da morte até ver seu próprio caixão. Bom? Muito bom! Esta grande irmã é um ser humano razoável afinal. Hoje vou, sinceramente, deixá-lo convencer Xinxuan aqui. A técnica de inscrição eu não entendo, então você vai testá-lo. Xinxuan estava frustrado. A irmã mais velha era realmente paranoica com os homens, mas olhando para este jovem, ele tinha que estar mentindo. Ele era jovem e vestindo trajes simples, por isso o seu fundo familiar não pode ser proeminente. Será que essa juventude realmente tem os recursos financeiros e a oportunidade de aprender técnicas de inscrição? Por que você desmascararia impiedosamente o menino pobre a este ponto? Ela disse, Irmã Ling, por favor, deixe isso ser considerado como acabado. A irmã mais velha respondeu, Xinxuan, você é muito gentil. Você não sabe como fomos inicialmente assediadas por essas escolhas, e nossas lutas para detê-los. Se formos sentimentalistas e misericordiosas, então não haverá fim para os seus assédios. Qin Xinxuan não tinha nada que pudesse fazer a não ser fazer algumas perguntas simples. Seria bom se ele pudesse pelo menos responder uma. Você sabe quem estabeleceu a técnica de inscrição do reino da fortuna do céu? Qin Xinxuan fez a pergunta mais geral possível. Mas mesmo isso fez com que Ling Ming ficasse calado e coçasse a cabeça. Quem diabos iria saber qual velho estabeleceu a técnica de inscrição do reino da fortuna do céu? E quem se importava? A memória do reino dos deuses não teria tal conhecimento trivial, e mesmo o manual técnicas de inscrição, como começar no caminho para a inscrição só falava do conhecimento rudimentar, e não expandiu a história ou a história da técnica de inscrição do reino da fortuna do céu. Vendo Ling Ming preso, o sorriso da irmã mais velha cresceu cada vez mais radiante. Isso só confirmou para ela que o jovem não era nada mais do que um pervertido do dao dos pervertidos, e em sua mente psicologicamente deformada ela queria atormentar o patife um pouco mais por diversão. Clão, sério, essa mulher é louca, ha 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 ha! Você não sabe mesmo isso? Eu sei que você não tem nada a dizer. Mas Ling Ming relutantemente disse, Eu não sei história, mas eu sei um pouco sobre farmacologia e reações dos materiais. Farmacologia e reações dos materiais. Este era um campo bastante amplo e diverso que nem Qin Xingqiuan tinha começado a dominar, muito menos esse jovem. Qin Xingqiuan pensou que havia algumas pessoas verdadeiramente irracionais. Se eles estavam errados desde o início, então eles só tinham que admitir e tudo ficaria bem. Qual era o significado de continuar a decepção ainda mais? Portanto, ela fez uma pergunta não tão simples, como ela queria terminar este interrogatório chato e insignificante. Afinal ela veio aqui para estudar a cítara, e ela estava perdendo a palestra. Embora a arma de Qin Xingqiuan fosse uma espada, isso não a impediu de tocar um instrumento. Então, você sabe a inscrição de choque e o padrão único e as características dele.